Bom dia, Joaquim. Bom dia. Muito obrigada por teres vindo de Bilbao até Coimbra e até aos seminários avançados no projeto Alice. Começo por te agradecer todo esse esforço num dia frio, mas com sol aqui em Coimbra e também a vós que veste participar neste seminário. Presente-vos o doutor Joaquim Alberti Bidar Guren, vem do País Basco, do Bilbao, é doutorado em Ciência Política e professor de Direito Constitucional na Universidade do País Basco, que em Basco se diz Euskal Edniku Univet Sintater. E também investigador de Egoa, Instituto de Estudos do Desenvolvimento e da Cooperação Internacional, e com o qual já várias vezes, em vários momentos, o SES e várias investigadoras aqui do SES tiveram o prazer de trabalhar ou cooperar mais estreitamente. O Joaquim também tem feito há vários anos, há bastantes anos, trabalho de pesquisa em Moçambique, portanto conhece bem a realidade em Moçambique, para além de outros, evidentemente de outros lugares do mundo, em termos de direitos humanos, de desenvolvimento, de acesso a recursos, a distribuição de recursos, etc. O professor Joaquim, que eu permito tratá-lo assim com uma informalidade aqui, vai-nos permitir ouvir um seminário que ele chamou Desenvolvimento Humano Local, Novas Chaves de Análise para a Participação Democrática e as Interações Público-Privadas. Passo-te desde já a palavra e vamos talvez fazer assim, ouvimos o teu seminário e depois passamos, abrimos então para gestores documentais. Então, eu vou falar em Espanhol, bom dia, se entende, falarei despacio, em algum momento falarei em Portuñol, mas acho que é melhor que falarei em Espanhol porque se logo em Portuñol corremos o risco de não entender nada. Eu vou apresentar realmente um pouco o trabalho que estamos fazendo em EOA em torno a o que denominamos Desenvolvimento Humano Local e, bom, a milboa em concreto, me toca desenvolver mais a parte da dimensão política do Desenvolvimento Humano Local, isso é o que vou tentar apresentar. Então, eu vou dar uma panorâmica do grupo de investigação dentro do Instituto onde eu colaboro para ubicar o tema. Bom, começamos explicando o que é SEGOA, pois SEGOA é uma organização que tem uma doble cara, tem uma cara mais social e uma cara mais acadêmica, tem um lado mais acadêmico e um lado mais social. Estamos dentro da Universidade do País Vasco, já temos mais de 30 anos, ou quase 30 anos, perdão, trabalhando em temas de desenvolvimento e cooperación internacional. É o Instituto da Universidade do País Vasco que crea discurso, que crea práctica para o movimento vasco de cooperación ao desenvolvimento, que é um movimento bastante importante. A cooperación ao desenvolvimento no Estado español, pois, tem um desenvolvimento grande. e então, um grupo de pessoas que foram fazer a revolução na Centroamérica nos anos 80, no Nicarágua em concreto, pois, regresaram ao País Vasco, como eram universitários, pois decidiram criar EGOA, que significa sur na língua local nossa, em vasco. Então, começou sua mandadura e, hoje em dia, é uma instituição não tão grande como o Centro de Estudios Sociais. É uma instituição bastante importante. Estamos ubicados na Faculdade de Econômicas da Universidade do País Vasco, e aí temos uma sede central onde trabalham as pessoas que trabalham para a asociación, que não são do mundo acadêmico, vamos dizer, estretamente do mundo acadêmico. E, depois, estamos 30, 40 professoras, professores, investigadores e investigadores de EGOA. E, como veis aí, temos um centro de documentação bastante interessante. Aqui temos o centro de documentação. Então, é bastante interessante porque tem uma biblioteca digital, não sei se a conheceis, que por temas faz busca. Por exemplo, no sei, Democracia em Mozambique ou onde seja. E, então, faz busca busca. Há 21 resultados, cruzando... E, então, o bom é que está todo... Casi todo está online, como podeis ver. Então, é uma ferramenta bastante interessante para fazer busquedas, não? Ou seja, se queréis... Esse documento está em PDF, então, já podeis consultar diretamente aí, não? Então, bom, tem um centro de documentação bastante grande, como podeis ver. Temos três cursos de polo grado, dois oficiales e um título próprio. Em temas de desenvolvimento e cooperação internacional. E temos também um programa de doutoramento, não? Em temas de globalização e desenvolvimento. E, bom, temos também uma consultoria. A parte da associação, o que faz fundamentalmente, é asesorir as instituições públicas, também instituições privadas, que têm partidas de cooperação para o desenvolvimento. E, então, eles orientam como manejar essas partidas, etc. E, bom, depois temos um área de pesquisa, de investigação, onde estamos um bom número de pessoas que pertenecem mais ao mundo acadêmico. E também é verdade que, nos últimos anos, pessoas que não são do mundo acadêmico, pessoas do movimento campesino, pessoas dos movimentos sociais, estão também incorporando-se aos trabalhos de investigação e de formação, também na lógica do reconhecimento da existência de outros saberes, que não são estrictamente os universitários. Bom, temos muitas áreas de pesquisa, muitas áreas de investigação. Temos dois. Uma que seria a transformação baseada em alternativas de desenvolvimento humano local. E outra que tem mais que ver com a agenda alternativa de cooperação, de acordo com o acompanhamento dos movimentos sociais transformadores. São dois eixos, aunque depois há outros grupos de investigação, há como cinco ou seis grupos de investigação, e três ou quatro grupos trabalhamos em base a esses dois eixos. Depois também há outro que se sai desses, que também é importante, que é Seguridade Humana, Construção da Paz, também há outro grupo. Então, eu participo de esses dois, mas fundamentalmente do desenvolvimento humano local. E, bom, claro, por que o desenvolvimento humano local? Depois explicaremos o conceito, porque é bastante polêmico. Pois, bom, porque já desde há muitas décadas, EGOA se dedica a trabalhar estes temas de desenvolvimento e cooperação, colocando o acento no que seriam as teorias ou os enfoques de desenvolvimento humano e nas teorias do enfoque de capacidades. Desde uma perspectiva crítica, com o próprio enfoque de capacidades, mas partindo de ele, ou tomando como uma das referências centrales tanto do seu trabalho teórico como do seu trabalho práctico, sobre sua práctica. E, bom, depois, já em concreto, temos feito um projeto de investigação durante dois ou três anos, que consistia em criar um marco conceptual analítico do que nós, e nós, temos denominado desenvolvimento humano local, agora vou explicar o que é. e, bom, o que entendíamos é que, para analizar processos de transformação social, as ferramentas que existiam dentro dos estudos de desenvolvimento eram insuficientes, porque eram muito limitadas. Só abordavam, por lo general, a dimensão econômica dos processos de desenvolvimento e não eram útidos para fazer diagnósticos que depois puderam possibilitar medidas ou iniciativas encaminadas à transformação social. Esas ferramentas não valiam. Então, nessa preocupação, a partir do enfoque de capacidades, das teorias da complexidade, mas também limitadas muito, vamos construindo um marco de análisis que ainda não está acabado, que é só o princípio desse marco de análisis. Então, neste projeto, o objetivo era esse, ter um marco conceptual analítico, estabelecer sistemas de medicão e avaliação dos componentes de DHL, desenvolvimento humano no que há, e, depois, pensar em desenvolver algumas estratégias de intervenção e incidência. Obviamente, o ponto 2 e o ponto 3 ainda não podemos desenvolver. Temos algumas ideias, mas ainda estão em uma fase muito incipiente. E nesse projeto, tínhamos que fazer várias coisas, desenvolver, ou desenvolver seis estados da questão sobre diferentes temas relacionados com os que nós somos. E tudo isso o temeis em... Este é o marco teórico e metodológico general, que é um documento elaborado por Alfonso Dubois, que é um pouco a pessoa referencial no grupo, e aqui temos resumido, como aqui temeis em euskera, em vasco e em castellano, uma parte do trabalho que hoje vou tentar dar alguma pincelada sobre ele. Então, o temeis aí, mas para que veis um pouco a estrutura. Inesco, o que o que é realizado, este principio visado que o conceito de desenvolvimento, insistir no Trabalho tem que ter referência normativa, como deve ser. Nós нашего plane实 federalmenta, mas também tem que ter uma referência normativa. Depois, o que fazemos é partir do enfoque de capacidades, do desenvolvimento de capacidades humanas centrales de Nussbaum, e ir um pouco mais além, sobretudo recuperando o conceito de agência colectiva. E depois, também temos muita importância à capacidade do sistema. Não só as capacidades dos agentes de maneira colectiva, mas entender também que os sistemas têm algumas capacidades que são determinantes para que o bem-estar, por dizer alguma maneira, tenha uma direção ou outra direção. E para isso, temos recorrer algumas subteorias da teoria da complexidade, para poder avançar, e, por isso, temos desenvolvido uma proposta metodológica, para poder analisar a realidade. Esse trabalho, depois, se complementou com outros trabalhos. Como veis, o desenvolvimento sostenível, segundo Brutland, a sostenibilidade como biomimimesis, a interação local-global nos processos de desenvolvimento humano, o desenvolvimento humano local desde a equidade do gênero, um processo em construção, a dimensão econômica do desenvolvimento humano local, a economia social e solidária, e, bom, eu, de o que vou falar fundamentalmente, é da dimensão política, tanto da democracia e da participação, como da gobernanza ou da interação entre actores. Mas digo porque logo todo o tenéis, todo o tenéis aí, se tenéis interesse, pois está todo online, não? Bom, dito isso, também gostaria de señalar que, além de fazer essa produção de esse marco analítico e conceptual, por dimensões, como vamos volver a ver agora, estas seriam um pouco as dimensões, aqui tenéis um pouco a teoría, aqui nos vamos a detener um tempo para explicar tanto este quadro como para poder explicar também este outro quadro, não? Mas aí, aí, temos optado por umas dimensões de análisis dentro de DHL em função das capacidades que teníamos no grupo de investigação, que teníamos especialistas em temas de gênero, pois então, temos intentado aplicar esse marco analítico, ou tentar construir ou completar esse marco analítico com os aportes dos estudos feministas. O mesmo com o tema da dimensão ecológica, pois como havia algum especialista, aunque não participaram tão diretamente, pois, bom, não tem tanta cohesão com o que temos feito, mas nos acerca. O da economia social e solidária, sim, os dois fortes são economia social e solidária em gênero, porque em EGOA, nosso grupo de investigação, temos muitas pessoas especialistas em economia social e solidária e em estudos feministas, não? A mim me correspondeu mais, com o apoio de outras pessoas, desenvolveu a parte de participação e governança, e, bom, depois, havia outra dimensão que era, estamos analizando processos locais, mas sabíamos que esses processos locais estão interconectados com uma realidade global que também tinha um impacto no bem-estar, e, então, também, tratar de ter algumas pistas sobre isso. E, bom, havia uma última dimensão, que é a que não temos trabalhado em EGOA, que é a da identidade e a da cultura. Não porque em EGOA não temos especialistas em identidade e na cultura. Temos muita sensibilidade, as pessoas que trabalhamos em EGOA, nos temas culturales e identitários, sobretudo porque vivemos em uma comunidade com alta conflitividade em temas de convivência, relações entre grupos diferentes, etc. É uma questão que, transversalmente, aparece em quase todas as aportações que estamos fazendo, mas não o digo como uma excusa, mas como uma carencia. Mas como em EGOA não temos nem sociólogos do direito, nem sociólogas do direito, nem antropólogas, nem historiadoras, não temos capacidade para abordar essa dimensão, sendo conscientes de que é seguramente a dimensão mais importante, no sentido de que, se o que queremos é fazer um marco de análisis, de processos colectivos que tratam de buscar viver melhor, a dimensão cultural é fundamental. Então, o que sim teníamos claro é que o que fomos a criar fôrano suficientemente aberto para poder trasladá-lo a diferentes contextos identitários, culturales, etc. E, de fato, vocacionalmente também, a ideia para uma segunda fase, que não sabemos se haverá por a crise, pois não temos financiamento, era, precisamente, levar essas aportações a outros lugares do mundo, sobre todo a América Andina, ou a América Central, ou também ao sul de África, Mozambique, e tratar de ir vendo se essas ferramentas analíticas que estábamos construindo eram útiles ou não eram, e deixá-las no suficientemente abertas para incorporar a pessoas, instituições acadêmicas, investigadoras e investigadores, para que fueran adaptando, por assim dizer, para que fossem vendo se é útil, incorporando os elementos identitários e culturales desse contexto específico para que realmente pudesse ser uma ferramenta útil. Essa era a lógica. Mas, o que não se explicava é o que é o desenvolvimento humano local, e aí sim, agora, igual, merece a pena detenermos um pouco em que é o desenvolvimento humano local. Mas prefiro esta transparência a esta, porque esta não... conta um pouco o que estamos contando agora, mas não reflete tudo em sua integridade. Mas, insisto, o desenvolvimento tenéis neste documento, que é o que os ensinei antes, e se tenéis interesse... Então, aqui, eu sim me vou detenar um pouco mais, para explicar com mais detenimento essas três ideias que estão aí. Então, antes disso também, tem que fazer uma contextualização de como estão os estudos de desenvolvimento. E se os estudos de desenvolvimento e cooperativa internacional estão fazendo uma contribuição a estes debates, ou não o estão fazendo. Ou, bom, essa é a excusa para que, desde GOA, pois, bom, sem renunciar, e sabemos que o conceito de desenvolvimento é um conceito problemático, mas sem renunciar ao conceito, mas sem tampouco encerrarnos no conceito, e tentar, não, ir cambiando um pouco as coisas. Então, bom, são quatro ideias. Uma ideia seria que os enfoques universalistas não estão sirvendo e estão sendo constantemente revisados, e, apesar de que são constantemente revisados os enfoques universalistas sobre o desenvolvimento, não são útiles. Não sirven para o cambio, para o cambio e a direção que nós entendemos que tem que ser o cambio. Quando falamos do desenvolvimento fundamentalmente, o que estamos falando é de como fazer para ter uma vida que merece a pena ser vivida. Essa seria um pouco a ideia central. Depois volveremos a ela. Então, o primeiro ponto, a primeira ideia seria que os enfoques universalistas não estão sirvendo e estão sendo constantemente revisados. E essas revisões não sirven. Uma segunda ideia seria que, em consequência, necessitamos um novo marco para pensar o desenvolvimento, para pensar o bem-estar colectivo. Insisto, as teorias que estão revisando o desenvolvimento por geral não estão acertando. Algumas podem aportar alguns elementos interessantes para seguir explorando, mas outras não. Destacar como, nos últimos anos, nos estudos do desenvolvimento, a economia política, os análises de economia política han recuperado muito protagonismo, mas, incluso, a incidência dos análises de economia política nos processos de desenvolvimento não está sendo para nada determinante. E uma última, que seria já quase a nossa proposta, não? como podemos, como podemos ir construindo uma revisão crítica do desenvolvimento. Essa seria a nossa ideia, não? Ou seja, tampouco temos uma receta mágica, mas, a ideia seria essa. Sobre o primeiro, não vamos dizer muito, não? Sabes que o desenvolvimento e o desenvolvimento estão muito associados ao crescimento econômico, não? Ou as teorias do desenvolvimento estão muito interconectadas com o crescimento econômico, não? O desenvolvimento do desenvolvimento econômico, se limitou a señalar o caminho a seguir para conseguir o maior crescimento econômico. Isso foi o pensamento neoconservador, o que se limitou nos debates de desenvolvimento, a dizer qual é o caminho para o desenvolvimento. E, então, isso se traduziu em que nos anos 80 se colocou em marcha políticas de ajustamento estrutural, propostas de crescimento que partem do presuposto, de comportamentos lineares das variáveis econômicas, não? Estratégias e políticas de desenvolvimento uniformes para todos os países. Todos os países têm as mesmas recetas, não? Estratégias e políticas de desenvolvimento uniformador para todos os países. Isso foi a característica central dos anos 80 no pensamento do desenvolvimento econômico, não? Nos anos 90 estão todos os debates provocados por o neoinstitucionalismo em torno a um governo, escasos resultados das políticas de ajuste estrutural fazem que o pensamento neoinstitucionalista promueva a extensão de sistemas democráticos liberal garantistas por todo o mundo, mas com um fim, não com o fim de democratizar todos os países do mundo, mas de ir perfeccionando as instituições estatais desses países principalmente postcoloniales com o objetivo de que depois pudieran aplicar corretamente as políticas de ajuste estrutural, não? E isso se renueva com o marco integral de desenvolvimento do Banco Mundial ao final dos anos 90, no ano 2000, e o impacto que o marco integral de desenvolvimento do Banco Mundial tem na declaração do milenio, não? e dos objetivos do milenio, não? que fundamentalmente o que faz é plantear um enfoque integral com um maior protagonismo do Estado que nos anos 90 não havia tenido a necessidade de que a sociedade local adopte como própria a estratégia do desenvolvimento é uma ideia central, agora o importante é que os actores locais se apropiem de suas estratégias de desenvolvimento e esse discurso está no marco integral do desenvolvimento do Banco Mundial e a outra ideia fundamental da nova maneira de entender o desenvolvimento neste milenio é que a sociedade civil, o governo, o sector privado e outros agentes se asociam entre eles para obtener resultados de desenvolvimento. Esa é un pouco a agenda que se fixa a partir do ano 2000. No obstante, siga habendo uma discussão sobre a uniformidade ou não das políticas económicas que teñen que seguir os países. Esos são os elementos que se subrayan na nova agenda, mas, ainda há quem defende que as políticas teñen que ser uniformes para todos os países e dentro da corrente de pensamento e de propostas também há quem pensa que não, que também tem que ter em conta o contexto. E é aí onde entram os análises da economia política. então, se tem uma corrente que entende que não valem recetas universais e que tem que contextualizar mais. Mas, o certo é que prima uma ideia e é que o desenvolvimento está asociado a competitividade para integrar-se nos mercados globales. Os retos da globalização não quedam mais que a homogenização por que não queda margem para outras políticas. não há outra alternativa. E isso não só passa nos países do sul, também passa nos países do norte. Os países do sul da Europa, para poder seguir competindo internacionalmente, o que tem que fazer é o que nos dizem que temos que fazer desde a Europa, seguir aplicando essas políticas de ajuste e não há outra alternativa. Então, essa lógica se mantém. ou as revisões ao enfoque dominante que otorga maior protagonismo ás sociedades locales no desenho de suas estratégias de desenvolvimento, quedam muito condicionadas por as reglas do jogo global. É a dizer, no marco integral do desenvolvimento da Europa mundial podia haver um espaço para o protagonismo das sociedades locales, mas esse protagonismo para as sociedades locales só vai ser se acertam a lógica dominante da integração dos mercados globales. A questão é se desde os territórios se poden activar capacidades para uma globalização distinta. Isso é o que nós planteamos. Se desde os territórios podemos, temos capacidade para ir construindo uma globalização distinta. se abre portando o debate sobre como abordar o funcionamento de cada sociedade. Para nós e nosotras em EWA é muito importante entender como funciona cada sociedade para saber se essa sociedade tem as capacidades suficientes para poder fazer um projeto alternativo. E então, por isso, necesitamos um marco de análisis para poder entender como funciona cada sociedade. porque o que nos interessa é que essas sociedades são capazes de decidir seu futuro ou não são capazes de decidir seu futuro. Se têm capacidades colectivas sistêmicas para poder decidir seu futuro e é aqui onde entra a dimensão política. Ou não as têm. Ou se não as têm, como as poderiam ter? Ou que aspectos teriam que potenciar? Não só se as políticas são adequadas para cada contexto, mas se o próprio sistema de funcionamento de cada sociedade é adequado. Porque no pensamento anterior o único que se fixa é se as políticas que se aplicam são adequadas para conseguir resultados de crescimento económico ou de desenvolvimento humano. Mas nós dizemos que não basta com evaluar se as políticas que se toman são suficientes. o que faz falta é entender o sistema de funcionamento de cada sociedade. E então, o marco que tentamos criar é para isso. Não basta com rectificar políticas macroeconômicas ou sectoriales, é necessário ter em conta o funcionamento do sistema. Então, aí necessitamos novas categorias. Estou avançando um pouco o final. Por exemplo, a ideia da resílência tem que explorar, mas uma exceção. A resílência das sociedades e territórios entendida como sua capacidade de resposta para seguir sendo ela mesma. Entendida dessa maneira. Ou isso seriam as teorias clássicas. Ou dizer que havia uma necessidade de um novo marco para pensar o desenvolvimento e aí, desde a economia do desenvolvimento, se foram feitas representações muito simplificadas de uma realidade muito complexa e o próprio pensamento do desenvolvimento clásico é consciente de que essas simplificações da economia e do desenvolvimento tem que superá-las. Fundamentalmente, se han dado conta de uma coisa, ou nos temos dado conta todos de uma coisa, de que não basta para entender o crescimento econômico, ou seja, se queremos entender bem o crescimento econômico, precisamos conhecer algo do contexto, do contexto do contexto de cada sociedade. Então, sim, há habido uma emergência dentro do pensamento dominante de preocupar-se por o contexto. Mas, nesta revisão do desenvolvimento clásico que se faz desde ela mesma, por assim dizer, não se questione o conceito do desenvolvimento, não se questione os conceitos, os modelos de desenvolvimento. Siga habendo um interesse em como fazer para que essas políticas para alcançar esses objetivos realmente funcionem, mas não se vá mais além. Não há uma revisão do que é o próprio desenvolvimento. não há um enfoque normativo ético, mas em uma direção, não é o interesse general, é que uns poucos se beneficiem desse crescimento econômico. Portanto, nessa revisão, as teorias se estão revisando, e, por dizer como dizemos nas clases de teorias de desenvolvimento dos nossos alunos, há três grandes bloques. Estaria o paradigma dominante do crescimento econômico, que é o que se fixa nas causas e nos medios para conseguir o crescimento econômico, e que se limita a revisar procesos, políticas, mas sem modificar os objetivos. Se plantean algumas reformas ao sistema, mas sem modificar os objetivos de desenvolvimento, e, bom, tendo mais em conta o contexto. Isso seria um bloco das teorias do desenvolvimento, hoje em dia. Outro bloco das teorias do desenvolvimento, seriam aquelas que tentamos revisar críticamente os objetivos e fins do desenvolvimento. Ou seja, centramos mais o esforço no que, que no como. Que é o desenvolvimento, e não tanto no como. E aí, o que fazemos é replantear as bases do sistema. É a dizer, realmente, o que estamos planteando é alternativas ao sistema, máis que uma reforma. E, bom, há um terceiro grupo, e aqui igual, desde o Centro de Estudios Sociais, os identificais mais, que seria o cuestionamento da práctica noção do desenvolvimento. ou seja, tem que cuestionar até o próprio conceito do desenvolvimento. E aí estariam mais, pois, as teorias antidesarrollistas, os estudios postcoloniales, os estudios postdesarrollistas, em que se insiste que o desenvolvimento é uma concepção ocidental que não é compatível com outras concepções culturales. do desenvolvimento. Sin embargo, o que sim entendemos agora, e nós igual nos posicionamos mais na segunda, ou tentamos dar mais peso a esse segundo bloque de teorias, ou de formas de fazer, entendemos que, nas últimas décadas, estão emergindo visões propias do futuro, das diferentes culturas, e isso nos permite seguir com o debate. É a dizer, que em outras culturas, na América Latina, ou por exemplo clásico de Ecuador e Bolívia, outras culturas cream suas próprias visões de como tem que ser o futuro, o bom viver, e isso já nos serve para poder seguir buscando alternativas ao conceito do desenvolvimento. Isso implica também um cambio de narrativa. Nós só aceitamos cambiar da narrativa do desenvolvimento a uma narrativa mais da justiça. Entendemos que isso é um processo que se tem que ir dando e deixar pouco a pouco de ir falando do desenvolvimento e ir falando mais da justiça. Mas, de momento, nos servem estas categorias teóricas e as seguimos utilizando. Doas posições, entre as que defende mantener o objetivo do crescimento económico e algumas reformas, e aí estarían por visionar, por algo dicotómico, estarían as organizações multilaterais e os governos dos países, que seguem mantenendo o objetivo do crescimento económico. E, depois, há um sector acadêmico dos movimentos sociais que o que nos preocupa mais é o futuro colectivo do planeta, e que entendemos que os países mais ricos têm que revisar seus presupostos de bem-estar e sua projeção do futuro. E aí podemos encontrarnos mais antes. Mas são essas duas posições. E, a partir daí, insistir em uma ideia que eu disse antes, como vou mal de tempo, digo rápido, que é que, desde o revisionismo das teorias clásicas do desenvolvimento, nos últimos anos se han posto de moda os análises de economia política, mas não são realmente análises de economia política, porque não analizam o político. Sigam analizando as políticas, as medidas a tomar, mas não analizam as relações de poder. Se não analizam as relações de poder, não são verdadeiros análises de economia política. Ou, não obstante, na revisão teórica que temos feito, algumas questões são interessantes a ter em conta para a revisão crítica do desenvolvimento. Como, por exemplo, a agência britânica do desenvolvimento, a DFID, tudo o que tem desenvolvimento de drivers of change, toda a parte analítica é de interés. O problema, ou a questão é que seguramente não só o DFID, também a sueca, SIDA, que também tem Power Analysis, que também é outra herramienta interessante, mas, insistimos, é um regresso à política, que para nós e nós, é interessante, incorporar a dimensão política nos análises de desenvolvimento clássicos. são análises de economia política, mas que, como não han revisado os objetivos de desenvolvimento suficientemente, não têm a força que podiam ter. Mas, sim, têm elementos que nos podem servir para ir construindo um análise mais crítico. De fato, até, incluso, o próprio Banco Mundial toma alguns elementos do análise da economia política, os aceita, ou a OCDE e o CAT também, cada vez, incorporam mais instrumentos de análise de economia política em seus informes, em suas evaluações, mas, depois, na prática, se cinha ao bom governo, ao perfeccionamento institucional, para garantizar que os governos e as sociedades podem aplicar as políticas de ajuste de uma maneira mais eficiente. então, estes informes, estes análises de economia política tampouco valem. e, isto, me salto, cinco minutos, vale, termino, termino, termino aqui, então, a parte da dimensão política. E, bueno, precisamente, a dimensão política é o que tem que ver com o processo de decisão do futuro que se desea. É aqui onde podemos incorporar a dimensão política, mas, desde esta visión, desde a visión de que é a dimensão política é o que tem que ver com o processo de decisão do futuro que se desea. uma sociedade tem que decidir o futuro que desea. se é capaz, se tem essa capacidade, pode mudar nessa direção. Estas revisões que se fazem desde os análises de economia política, utilizam uma visão estreita na governança, isso já disse, e o que temos que fazer é, portanto, ir mais além, profundizar na compreensão de como a política forma e enmarca os processos de desenvolvimento. Bom, isso, lhe disse mal. O que nos interessa, realmente, não é só entender como a política enmarca os processos de desenvolvimento. Temos que ir um pouco mais além. O que temos que fazer é analizar a política ou entender que a política é sobre as estruturas, as instituições e os funcionamentos do poder. Então, temos que trascender essa visão da política e ir mais a essa visão da política. E é aqui onde analizaríamos quase o que pone aí, que é o que estamos trabalhando. nesse marco de análise. O que estamos tentando fazer é uma revisão crítica do desenvolvimento, dos estudos do desenvolvimento, e, a partir dessa revisão crítica dos estudos do desenvolvimento, tentar fazer um análise, que realmente é um marco de análise, uma ferramenta que nos sirva para entender os processos de cambio social. conhecer até onde se pode, este seria o objetivo, conhecer até onde se pode diseñar estratégias de desenvolvimento que impliquem um cambio partindo da existência da capacidade da autonomia da sociedade para decidir o desenvolvimento. E aí dois retos, ou temos dois retos, dois retos para esta revisão crítica. Um seria, precisamente, ir construindo um marco teórico e metodológico para conhecer a dinâmica de cada sociedade e o diseño de políticas para conseguir cambios que se consideren deseáveis. Ou seja, também tem que fijarse nas políticas, mas o que temos que fazer previamente é conhecer a dinâmica de cada sociedade. E o outro reto é como determinar os criterios que vão ser referentes para estabelecer uns resultados que poden ser considerados como positivos. Dito máis sencillo, necesitamos unha referencia normativa. E iso é o difícil. Tener unha referencia normativa universal é moi complicado, pero sí hace falta tener referencias normativas. E aí é onde o desarrollo humano a nosa nos vale. a nosa, a nosa, a nosa nos vale. Claro, não qualquer desarrollo humano, mas sim a maneira que entendemos o enfoque de capacidades. Então, sim pode ser um referente normativo para esse marco analítico. A primeira pergunta é se os marcos analíticos que se proponen recogen suficientemente a natureza complexa do desenvolvimento. De iso nos falamos antes. Sabemos que os clásicos non recogen suficientemente a complexidade dos procesos de desenvolvimento. Por tanto, o reto tamén é facer unha herramienta analítica que sabemos que nunca vai poder abordar toda a complexidade, mas que seja muito mais sensível a esa complexidade e que trate de recuperar alguns elementos de esa complexidade que habitualmente não se faz. por tanto, analizar o cambio en estados ou sociedades locales en un contexto de construcción interactiva de diferentes actores con objetivos comunes pero tamén opostos e que é capaz de compreender as diferentes dimensiones interconectadas entre sí. é a dizer, queremos analizar os procesos de cambio en un país ou en unha sociedade local pero sabendo que hai moitos actores que poden tener alguns objetivos en comun, que poden tener moitos objetivos ou moitos intereses que non son comunes, que incluso poden llegar a ser opostos e ademais que esas sociedades sean capaces de comprender as diferentes dimensiones interconectadas entre sí. Ou seja, tem que ser tamén un análisis multidimensional onde se reflejen as diferentes dimensiones. Entón, o que falta é que ese marco analítico analice estes procesos complejos que tratan de determinar o futuro de cada sociedade. Ou seja, como entender esos procesos que son procesos que están intentando determinar o futuro de ellos mismos. Éso é o que intentamos atrapar. como podes imaginar. Como modificar e iso pasa tamén por como modificar as estructuras do poder para garantizar o proceso de definición do futuro participado e fruto de todos de todos os agentes. Esta é a proposta de cambio radical. é a proposta é a proposta do futuro do futuro tem que ser participado. É a proposta de la dimensión política. É a proposta de la dimensión política. E fruto de todos os agentes. todos os agentes ten que participar de la definición de ese futuro. E é a partir de ahí de onde pode vivir o cambio radical. Se non difícilmente de entrar. Cuales son entonces as dificultades para elaborar o marco analítico que queremos? ou cuáles son as dificultades que nos estamos encontrando? Bom, o primeiro é a complejidade dos contenidos. Os contenidos, as dimensións son tantas e os contenidos son tantos que éso é o problema máis grande. Pero a partir de ahí o problema é que todas as herramientas teóricas que temos e metodológicas son parciales. E hemos dito que principalmente están diseñadas para o desarrollo de políticas públicas. Entón, esa é a dificultad que temos. Non temos onde mirar porque casi todo só tine esa visión. A segunda dificultad que temos é que o desarrollo se entende cada vez máis como un proceso incierto. A idea aquí é que non hai unha única referencia sobre o resultado a alcanzar. desde o momento en que a modernidade empieza a ser cuestionada como proxecto qual é a dificultad que temos. Que hai diferentes maneras de entender o desarrollo. Que non hai unha única referencia de como entender cando digo desarrollo podemos dizer bienestar colectivo ou podemos dizer buen vivir. Como decide unha comunidade o futuro que quere tener. Esa é un pouco a idea. Entón, aí tamén estamos atrapados. E a terceira dificultad é que non podemos olvidar que o cambio está relacionado con o poder. E analizar o poder é tamén moi complexo de por sí. Por que? Porque supone que se pode fazer para modificar as relaxiones entre actores e que se pode fazer para modificar as estruturas que se dota esa comunidade para resolver os problemas que tira ou para diseñar para elegir as prioridades que tira para o futuro. Esas son basicamente as dificultades con as que nos encontramos. E bueno, vou terminando 4 minutos máis, 3 minutos máis e termino. Os enfoques alternativos do desarrollo han posto de manifiesto a inadecuación das categorías teóricas e metodológicas convencionales. E, en consecuencia, exigen plantear novas categorías e instrumentos. Non nos valen. Como non tenemos... Como as teorías son parciales, as categorías que hai en esas teorías para analizar a realidade non nos valen. Ou son insuficientes. Necesitamos novas. Cuales son as categorías teóricas idóneas para a comprensión de como funcionen e como intervenir en esa complejidade de procesos sociales e seus cambios? E é aí onde hemos recorrido un pouco ás teorías da complejidade. Pero é difícil tamén navegar por as teorías da complejidade porque tiñen moitas miradas etcétera, etcétera. E, ademais, non se trata de un corpo unificado. Non hai unha teoría da complejidade. Entón, aí estamos explorando sobre todo lo que tiñe que ver con a idea dos sistemas adaptativos complejos. e aí sí estamos sacando algunas ideas pero tamén de unha maneira moi limitada. É a dizer, o que nos interesa é enfrentar a complejidade. Enfrentar a complejidade implica reconocer a necesidade de colaborar para construir unha visión máis completa do problema. O sea, en certa medida, aceptar a complejidade nos leva a entender que hai que reconocer a colaboración para construir unha visión máis completa dos problemas que tenemos. Iso implica uno, un diálogo máis aberto entre os actores de unha sociedade. Dos, unha integración maior entre análisis e acción. O sea, o nosso marco de análisis tiene que ser capaz de integrar análisis e acción. E aí é moi importante en a práctica do desarrollo é moi importante a interacción e o descubrimiento. E capturar a interacción e o descubrimiento nestes marcos de análisis é moi complicado. Se non hai interacción entre actores e un acompanhamento do análisis e a praxis se estará aplicando esquemas de gobernanza convencional. Temos que ir máis allá dos esquemas de gobernanza convencional que plantean a interacción entre sociedade, Estado e mercado para poner en marcha unha serie de políticas que garanticen o crecimento económico. Se non somos capaces de acompasar o análisis este máis completo con as prácticas nos vamos a seguir quedando o que les ha pasado un pouco aos ingleses cando han feito o driver of change. Que se quedan ao non revisar os objetivos finales e iso o que implica en definitiva é intentar tamén analizar procesos con o que vamos creando para ver se vale. A consideración central das unidades colectivas locales. Iso é un elemento básico no marco teórico analítico que estamos desarrollando. A necesidade de novas categorías para abordar a complejidade. As sociedades cohesionadas en base a objetivos comunes serán capaces de concretar o seu futuro de maneira participada. Iso é unha idea fundamental. Iso é en cuanto ao arco análisis. E termino con a referencia normativa do desarrollo humano ou como entendemos o desarrollo humano. Entón, o objetivo de cualquier propuesta de desarrollo é diseñar ou debería de ser diseñar o futuro que considera desearlo e presentar unha estrategia para poder conseguirlo. Iso é casi todas as teorías do desarrollo. O que presentan é unha propuesta de desarrollo que pode ser crecimento económico ou benestar colectivo ou denominemos como quiera que pode tener objetivos diferentes pero é unha propuesta de desarrollo que está que o que prevé é un diseño de como tiene que ser o futuro o futuro que considera deseable e e depois o que se faz desde os estudos de desarrollo que é presentar estratégias para poder construir todo. Estáis de acordo, non? O que tenemos claro é que toda propuesta como he dicho antes ten unha valoración ética ou ten unha valoración normativa se queréis. É a dizer, que os objetivos son sempre deseables. Outra cuestión é se é para definir participativamente todos entre todas e todos que é o que queremos ser hacer, tener. E outra cosa é se os objetivos alcanzados son para beneficiar a unos pocos ou para beneficiar algo de ese grupo. Entón, aí está claro que todas as concepciones de desarrollo ten unha concepción normativa pero hai que hacer opciones por unhas concepciones normativas ou por outras. Entón, iso o tenemos claro. Cáles son as preguntas? Cómo establecer qual deve ser o benestar dunha sociedade? Quénes lo decide? Que proceso se sigue? Esas son as preguntas que temos que responder. E para iso o trabalho que hemos feito proponemos o desarrollo humano que se sustenta no enfoque de capacidades e permite fazer un análisis alternativo do funcionamento dunha sociedade. É a dizer, recuperar a dimensión normativa e o seu análisis a revisión dos contenidos dun benestar posible e deseable. a vida que merece a pena de ser vivida. Esa seria a idea central. Satisfacer os objetivos que unha persona se marca para a súa vida e os que unha sociedade considera para o conjunto. ou seja, ese seria o objetivo. O desarrollo humano e o enfoque de capacidades ofrecen un marco evaluativo dos funcionamentos da sociedade. Nós creemos que os debates que está habendo agora dentro do enfoque de capacidades e a própria crítica que está habendo ao enfoque de capacidades temos as herramientas evaluativas suficientes ou por menos para poder comenzar para comprender o benestar para comprender para tratar de comprender esta dimensión colectiva do benestar. O benestar dos conceptos de benestar e agencia facendo que este enfoque poda estar poda cambiar bueno a cuestión non é se as sociedades máis desenvolvidas a cuestión como dito al principio casi a cuestión é se as sociedades son máis desenvolvidas ou son menos desenvolvidas a cuestión é se son máis justas ou non son e proveer as condiciones básicas para que as persoas vivan ben. e é aí onde temos a dimensión colectiva das capacidades como un elemento fundamental e é iso é o que temos que trabajar. Cais son os espacios colectivos prioritarios para evaluar os resultados e aí estamos centrando un pouco a atención. E iso o que implica é os procesos de cambio e empoderamento poden ser tanto positivos como negativos para o desarrollo humano e, por tanto, tem que centrarse no incremento de capacidades non sempre tem por que ser en un resultado. A principal dimensión política colectiva é o seu proxecto fundacional, já que, a partir de esa definición, se estruturan as suas instituciones e evalúan as suas prioridades e resultados. Mova Ventura, en un artículo que leía antes de ayer, decía unha cosa parecida. O que estaba diciendo era que o principal é ese proxecto fundacional e é ese proxecto fundacional o que hai que analizar se se construí de maneira colectiva ou non. E que capacidades colectivas hai para construir ese proxecto fundacional ou para modificar ese proxecto fundacional. A capacidade de decidir e diseñar o futuro é un elemento central do benestar dunha sociedade e, a partir de aí, a legitimidade do funcionamento político depende de como determine o seu referente de justicia. Entón, o que é claro é como determinar o seu referente de justicia. E aí, termino con tres apuntes, son importantes a natureza e a calidad dos procesos de razonamento público. Para que unha sociedade poda decidir o seu futuro, o que é fundamental é que a calidad dos razonamentos públicos seja alta. Non basta só con razonar públicamente con a deliberación política. Tire que ser unha deliberación política de calidad. que quer dizer calidad? Sim, termino só. Cabe unha hora, devo? Sim, coulde. Perdón, no me dou conta. Na hora de calidad. Depois o outro elemento é a quéns incluía e a quéns excluía como sujetos. O sea, é o outro elemento fundamental. A hora de determinar o futuro que queremos, se esa sociedade incluía a todos, não inclui a todos a quem se exclui e a quem não exclui e isso é fundamental e o terceiro, que é o que se inclui e que é o que não se inclui no processo de liberação é nesse debate para decidir que queremos que elementos se inclui e que elementos não se inclui porque a não inclusão de alguns elementos também pode ter uma consolación Terminamos e o que é o que é o que é?